Festa do Bom Jesus na Web TV Bom Jesus E a gente continua acompanhando o trabalho da imprensa Agora o pessoal da TV Aparecida Parceiro do Santuário já há 10 anos E Bianca também que não é novidade aqui Gostou tanto que voltou, não é mesmo Bianca? Voltei sim, já é a quinta vez que eu venho aqui para Bom Jesus da Lapa E cada vez eu te digo que é uma emoção diferente Porque a gente vai aprendendo cada vez mais com a fé desse povo A gente está acostumado lá no Santuário É um pouco mais frio, vou dizer assim, no Santuário de Aparecida Aqui no Santuário de Bom Jesus é sempre tudo muito mais caloroso E não é só a temperatura não, é a fé do povo mesmo Porque a gente vê demonstrações de fé especiais São particularidades aqui que a gente nota E que nos fazem deixar com muita vontade de voltar cada vez mais E também a procura do povo Quando você chega aqui todo mundo Ah, quero tirar uma foto, quero dar meu depoimento Sim, é verdade A gente nota que o povo do Nordeste assiste bastante também a TV Aparecida Então a gente encontra com todos eles aqui E é bom, porque afinal de contas a gente não consegue Muitas vezes eles não conseguem ir para lá, para Aparecida Daqui de Bom Jesus da Lapa para Aparecida São quase 1.600 quilômetros É uma viagem muito longa Então quem não consegue ir para lá A gente acaba sendo essa ligação com Nossa Senhora Aparecida E isso é muito importante para eles e para a gente também Porque a gente se sente lisonjeado de ser essa ligação Com certeza, a gente espera ver vocês aqui nos próximos anos Porque com certeza os almeiros vão procurar por vocês Com certeza, mesmo que não seja eu a vir Porque o ano passado quem veio foi a Abiane também Mas mesmo que não seja eu a vir Pode procurar, gente Que a gente vai estar sempre aqui juntinho com vocês Obrigada, Almeida 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 Obrigado.